O Gaeco e a Polícia Civil fizeram hoje, de manhã, uma operação conjunta para cumprir 21 mandados de prisão contra a organização criminosa pela prática de roubo de cargas, comércio ilegal de armas e tráfico de drogas. A ação acontece ainda na Pavuna e no município de Belfort Rocho. Jackson Silva. O cerco foi formado por terra e no céu. Homens de várias delegacias especializadas entraram no complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio. Os policiais correram contra o tempo para impedir a fuga dos traficantes. Enquanto isso, o helicóptero fez voos rasantes pela comunidade. Atiradores de elite deram cobertura. A ação teve como objetivo cumprir 21 mandados de prisão, além de 32 de busca e apreensão. A operação foi monitorada pelos bandidos. Cada passo dos policiais civis era observado com câmeras que foram colocadas em vários pontos. As investigações começaram em 2019, durante uma guerra entre facções criminosas. Traficantes do complexo do Chapadão tentaram invadir esta região da Pedreira, deixando dezenas de mortos. Aqui a gente pode ver várias marcas de tiros de fuzil nesta parede, o que contradiz esse pedido dos moradores. Aqui é um lugar de paz. Policiais da CORE circularam pela região e os demais agentes seguiram a procura dos alvos. Escutas telefônicas autorizadas pela justiça mostram uma estratégia dos traficantes. Um deles negocia a compra de fuzis. Vem, mano, vê quantas caixas tem, mano. De 62, 762 e 5, 6, 5 mesmo. Quantos tiver pode trazer, mano. Como a gente vai pagar na hora que é agora. É só isso. Os traficantes também são os responsáveis por roubo de cargas. A operação aconteceu na Pavuna e também na Baixada Fluminense. O complexo da Pedreira é dominado por uma das principais facções criminosas do Estado. O terceiro comando puro enfrenta uma guerra com outros traficantes para expandir o território. Pelo menos nove pessoas foram presas, acusadas de envolvimentos com tráfico de drogas. Elas foram levadas para a cidade da polícia, no Jacaré, que também fica na zona norte da cidade. Três dessas prisões são integrantes da unação criminosa, que já tinham sido presos anteriormente pela polícia civil. Já estavam no sistema carcerário. Conseguimos também cumprir mais três mandados, capturar mais três alvos da operação na Pedreira e Belfor Roxo, hoje. E, além disso, houve mais três presos ligados ao tráfico de drogas no complexo da Pedreira. Um dos presos chegou a xingar a imprensa e depois chorou. Oi? Xingou a imprensa? A imprensa xingar, depois chorou? Fez um símbolo ali, fez um símbolo ali. Fez símbolo? Fez, fez. Carregosa aqui. Se olhar assim... Eu não vi. Não joga o amiguinho no turbo, não. Ao vivo, Jacson Silva, direto da cidade da polícia, conversa com o delegado Rodrigo Barros, responsável pelas investigações. Boa tarde para vocês. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. O Dr. Rodrigo Barros está ao meu lado, mas antes de falar com ele, os promotores mandaram um abraço para você, mas não conseguiram esperar por conta do horário. Isabela, agora vamos falar um pouquinho sobre essa investigação. Ela começou em 2019 por causa de um caderno de anotações dos traficantes. A partir desse caderno, os policiais começaram a monitorar os passos desses bandidos e também com escutas telefônicas. E o pior, Isabela, durante as escutas telefônicas, o delegado até ressaltou isso, o que mais chamou a atenção foi a forma como eles praticavam o crime. Entre eles, roubar ônibus e também pessoas que estavam no ponto de ônibus. Isso revoltou não só o delegado, os promotores, mas toda a imprensa. Por quê? Eles chegavam com armamento pesado, com fuzil, com metralhadoras, com pistolas e assaltavam as pessoas pobres no ponto de ônibus. Então imagina só, a pessoa comprava um celular para conseguir falar com as pessoas normalmente, como você faz, eu faço também. E além disso, roubavam o dinheiro das pessoas, o dinheiro da passagem, Isabela e Benito. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Revoltou muito ao saber que bandidos, que criaram vários grupos para articular essa estratégia deles, e uma delas, eles assaltavam as pessoas. Infelizmente, de maneira muito violenta, né doutor? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. É, realmente, durante a investigação, foram, conseguimos realmente captar áudios de vários roubos, que eles praticavam esses roubos, se comunicando com comparsas. Houve roubos de carga, realmente, que eles combinam a estratégia para poder abordar o caminhão, ver se tem carros passando, ver se o caminhão está cheio, se a porta está aberta, não está, combina quem vai passar. E um dos, realmente, que mais impressionou, porque a gente pegou o momento exato em que eles entraram no ônibus, foi o roubo acoletivo que ocorreu. Eles entraram, realmente, no ônibus, exigiram, né, que todo mundo desce carteira, celular, dinheiro, relógio, tudo que tivesse de valor, e com bastante violência, roubando, realmente, pessoas que, geralmente, não têm grande poder aquisitivo, estão indo para o trabalho ou voltando do trabalho e são despojados, realmente, dos bens que elas têm. Dinheiro para comprar o pão de cada dia, Isabela e Benito, o delegado, estão à sua disposição. Doutor, deixa eu só falar uma questão aqui, principalmente no Complexo da Pedreira, em que a gente sabe que existe, é óbvio que hoje a gente fala tráfico de drogas, isso e aquilo, milícia, todo o contexto, mas a prática de crime é muito diversa, por isso a gente tem essa operação em conjunto, essa operação em combate a tudo. Mas no Complexo da Pedreira, a gente tem um ponto que é o roubo de cargas, me corrija se eu estiver errada, em relação, que fomentam os outros crimes praticados, ou seja, fomenta a compra de armas, o tráfico de drogas, essa rede criminosa que a gente está falando de crime organizado, né? Boa tarde para você. Sim, boa tarde. O que acontece hoje é que a facção criminosa, ela não pode ser vista simplesmente como uma facção que trafica drogas. As facções, tanto que usualmente traficavam drogas, quanto a que atuação da forma de milícia, elas diversificaram e continuam diversificando cada vez mais sua atuação, sua atuação ilícita. Então, qualquer atividade ilícita que gere lucros, que essa organização consiga oferir lucros com a atividade, ela vai tentar implementar, seja a atividade de roubo de cargas, como foi investigado nessa operação de hoje, roubo de veículos também, comércio ilegal de arma de fogo, munição, o gás, que é vendido na comunidade, a televisão, o famoso gato net da comunidade. Todo esse tipo de atividade são exploradas pela organização criminosa. E qual o problema? A organização consegue oferir lucros cada vez maiores, diversificando sua atuação, e esses lucros muitas vezes são revertidos para a compra de armamentos e munições. Esses armamentos, eles serviriam, teoricamente, para a sua defesa de outros grupos criminosos, e contra a polícia, contra o Estado, que realmente quer exercer a soberania naquele local. E são usados também para poder atacar seus rivais, atacar outras facções, como foi o que ocorreu na origem dessa investigação. Por isso que o nome é contra-ataque da operação, porque foram ataques e contra-ataques realizados pelas facções criminosas na área da Pavona. E isso gera grande estabilidade e homicídios, não só entre os integrantes da operação criminosa, mas de moradores e pessoas que estão passando no local no momento dos confrontos. Tanto é que a gente tem a Avenida Brasil, que corta também a região ali, Pavona, Complexo da Pedreira, todo o local ali. As pessoas tiroteiam, medo, toda essa angústia que a gente vê diariamente aqui no SBT Rio. Doutor, muito obrigada, parabéns pela operação, abraço, já que o pessoal do GAECO, Polícia Civil também, ao vivo. Aí a gente está mostrando o delegado, contando as imagens da operação também rodando.